que amanhã vai fazer o seu primeiro jogo treino contra a seleção de Parnamirim. Vamos lá, vamos ver como é que a equipe vai começando a se entrosar para essa estreia. O Alvihubro se prepara para realizar o primeiro teste com o elenco neste fim de semana. Será um jogo treino contra a seleção de Parnamirim. Uma ótima oportunidade para o técnico Vaguinho Dias começar a esboçar os seus titulares. Sem dúvidas, será a chance do zagueiro Nilo, de 28 anos, mostrar todas as suas características e habilidades dentro de campo. É um atleta que gosta de se impor, com bastante vigor físico, um atleta que não tem bola perdida, que se entrega ao máximo na partida, que gosta muito de fazer uns golzinhos na bola parada também, que de vez em quando sai e ajuda bastante a nossa equipe. Mas é um jogador que se entrega ao máximo, que a torcida pode esperar que vai dar 100% para honrar a camisa do América. Essa será a primeira atuação efetiva do zagueiro no Rio Grande do Norte, já que na sua passagem pelo Corinthians de Caicó, em 2009, não chegou nem a jogar. No América, o trabalho vem sendo intenso. Ele, que já conhece alguns jogadores do elenco, acredita que o entrosamento vai surgindo aos poucos. Eu já tinha trabalhado com o Maico Lateral, com o Vitão também, estava comigo agora no Lagiadense. Acho que os treinamentos têm sido da melhor qualidade possível, com muita entrega, com muita vontade de todos, para acertar, para voltar o América para onde ele deveria estar, pelo menos aí no Campeonato Brasileiro, na Série B, na Série A. Acho que o planejamento está sendo bem feito, a campanha tem tudo para ser boa e a gente entrar na história do América. Então, vamos lá.